O OG2 dos Ninjas aí, ó. Churrasquinho, bebidinha. Aí, ó. O OG2 aí, GG, ó. Fala, estamos aqui diretamente da Ninjas Party House. Um evento exclusivo e único. Aproveitando esse momento que eu queria trazer o Iberto, né? Opa, fala aqui, velho, velho. Como você está me sentindo aí no evento dos Ninjas Party House? É um prazer imenso fazer parte desse grupo, primeiramente, né? Simples, zonjado, por terem escolhido aí fazer parte do grupo. Acho que também faz bastante tempo que eu estou no grupo. Olha aí a concentração da galera, como é que está. Essa energia, essa paz. E a tua expectativa? A expectativa? Não sei, mas vamos lá conversar com o Diá agora e nós vamos ver, né? Então, agora vamos cortar para já. Daqui a pouco voltaremos. Aí a dupla do olho fechada. Tchau, obrigado! Ei, meu fonte de um baganete! Vai dar ó! Planta, planta, planta! Vai, velho, velho. Olha aí o seu forte. Ei, presida. Vem cá e dá o seu depoimento. Como que está a perder duas partidas seguidas? Calma com a sua ponte. Ademão! Nada mesmo. Tem que chegar ao lado. Não tem nada! Tem a, tem a, tem a! Opa! Mais um, vamos embora! Mais um fundo! Fundo, moto! Você do outro lado, você faz um outro lado. Você do outro lado é um outro lado. Descobre, desculpe, desculpe... O tamundo, tamundo! Êêêêêêê! Porra! Cara, se ele troca o nick, você vai dar um enxenso. Não é possível! Entrou no esporte, se vai ali, troca aí. Não perfeito. Sonau, trola e arrega um zap, porra! Não. Olha só! Desceba!